Você já se perguntou para que servem os seus rins? Eu sou Antônio Lender, médico clínico geral e nefrologista. Os rins são órgãos localizados, um de cada lado, na parte profunda da barriga e ficam acima da cintura. Eles se assemelham a um grão de feijão, são os nossos feijões mágicos, e cada rim possui cerca de 10 a 13 centímetros em seu maior eixo. Em adultos, ambos os rins pesam só 300 gramas, ou 0,3 quilo, ou seja, 0,5% do peso corporal de um adulto médio. Apesar de pesarem tão pouco, eles recebem 1 quinto de todo o sangue que o coração bombeia. É, realmente os rins são protagonistas em nosso corpo. E por que eles recebem 20% de todo o sangue que o coração bombeia? Porque os rins são os nossos coadores, são como peneiras, isso mesmo, eles filtram o sangue. Um sangue filtrado é um sangue que foi limpo de impurezas, as mais conhecidas são ureia e creatinina. É um sangue equilibrado no conteúdo de eletrólitos, sódio, potássio, fósforo, magnésio, bicarbonato, para citar alguns. E também um sangue equilibrado no conteúdo de água. É por isso que pessoas que possuem rins funcionando mal apresentam dosagens alteradas desses eletrólitos no sangue. O sangue fica ácido. Há acúmulo de água e sódio no corpo, podendo acarretar em inchaço e pressão alta. A palavra nefrologia vem do grego nefros, logos, e significa estudo do néfron. Néfron é a unidade filtrante do rim. Cada rim possui em média 0,8 milhão de unidades filtrantes, os néfrons. Isso mesmo. Um rim é quase um milionário. Aqui vai um alerta. Nascer com baixo peso e prematuro é nascer pobre em néfrons, e isso pode acarretar em problema renal no futuro. Aqui vai uma curiosidade. Se os néfrons de ambos os rins fossem retirados e colocados lado a lado na horizontal, eles cobririam uma distância de 16 quilômetros. A área de superfície total do néfron é surpreendentemente enorme, e isso faz com que o néfron execute uma filtração rápida e eficiente. Numa pessoa saudável, os néfrons podem filtrar em média 150 litros de sangue por dia. Supondo que 7% do peso corporal de um adulto médio correspondem ao volume total de sangue, os rins com seus néfrons filtram o sangue cerca de 30 vezes ao longo de um dia. É como se fosse uma máquina de lavar que limpa o seu sangue 30 vezes no intervalo de 24 horas. Melhor não vacilar com seus néfrons, viu? Além de coadores, os rins também são produtores. São produtores de hormônios. Eles produzem a eritropoetina, hormônio responsável pela produção das células vermelhas do sangue, as hemácias, e produzem o calcitriol, hormônio responsável por manter nossos ossos saudáveis. É por isso que pessoas que possuem rins funcionando mal podem apresentar, na falta de eritropoetina, anemia, a ponto de se sentirem fracas, desanimadas e cansadas e precisarem de transfusão sanguínea. E, na falta de calcitriol, podem apresentar doença óssea a ponto de ter deformidades e fraturas. O mais curioso é que tudo isso pode acontecer mesmo em pessoas que dizem estar urinando normal. Lembre-se que urinar normal não quer dizer que os rins estão passando bem, ok? Se você quer saber se seus rins estão passando bem e como prevenir a doença renal, inscreva-se no canal e acompanhe todos os vídeos. Curta o vídeo e faça com que a informação em saúde alcance mais pessoas. Que você tenha um ótimo dia!